Fala galera, fala minha família Biologia Total, um prazer gigantesco, enorme estar aqui contigo para mais uma aula. E essa videoaula de hoje é uma videoaula da parte de cinemática, mas é uma videoaula que a galera às vezes tem dificuldade nela, porque apesar da gente estar falando de movimento, cinemática, é movimento circular. E quando a gente tem trajetórias circulares, além das grandezas que a gente está acostumado, que são deslocamento escalar, enfim, velocidade linear, velocidade escalar, nós temos grandezas angulares envolvidas. E como tem ângulo envolvido, é muito importante que a gente atente para as diferenças, certo? Do que seria uma grandeza angular, como a velocidade angular, das grandezas lineares, que é a velocidade linear, a aceleração tangencial, mas tudo isso vai ser comentado nessas duas videoaulas de movimento circular. Seja muito bem-vindo a videoaula número 1, movimento circular 1. E vem comigo. Olha só, primeiro vamos definir o que é um movimento, o que o movimento tem que ter, o movimento de um móvel, o que ele tem que ter para que ele possa ser considerado um movimento circular. Bom, aí está fácil, o nome diz tudo. O que seria um movimento circular? É aquele movimento de um móvel onde a trajetória é circular, certo? E se a trajetória desse móvel é circular, isso significa que ele, o móvel, se mantém o tempo inteiro equidistante de um ponto, esse ponto é o centro, claro, o centro da trajetória circular, é um círculo, é uma circunferência. Você tem um centro, certo? Além do que a distância a esse centro se mantém constante, senão não seria circular, mas ele tem também uma velocidade, senão não seria movimento, certo? E essa velocidade é a velocidade que está na direção tangente à trajetória. Lembre-se, uma velocidade linear, ela é sempre tangente à trajetória. E como a gente está falando de um círculo, numa circunferência, a tangente, ela é sempre perpendicular à direção radial, à direção do centro. Então você tem uma velocidade perpendicular à direção radial, direção tangencial, tangencia à circunferência, direção radial, aponta na direção do raio, ou seja, aponta para o centro dessa trajetória. Essas são as características de um movimento para que ele possa ser chamado de movimento circular. Aí olha só, as grandezas importantes. Como eu estou começando a falar de um movimento diferente dos movimentos que a gente viu até agora, essas duas grandezas aqui entram em cena com força, com grande importância. Período e frequência. Vamos dar uma olhada. Dê uma olhada nesses dois móveis que estão realizando movimentos circulares. Olha lá, dispara o cara. Olha para o móvel A. Compara o movimento do móvel A na trajetória circular com o movimento do móvel B na trajetória circular. Dá para perceber nitidamente que o móvel A dá mais voltas do que o móvel B ao mesmo tempo. Ele completa lá umas duas, três voltas, enquanto o móvel B completou apenas uma. Ou seja, o móvel A dá mais voltas em um mesmo intervalo de tempo. Certo? Onde entram essas grandezas? Primeira dessas grandezas, o período. Período. Letra T maiúscula é o símbolo. Por que um período é representado pela letra T maiúscula? O motivo é óbvio. Período, eu estou me referindo a um intervalo de tempo. Por isso a letra T. E o que seria o período de um movimento circular? É o tempo necessário, é o tempo que o móvel precisa para completar um ciclo, período para completar uma volta. Certo? Período é o tempo necessário para se completar uma volta. volta. Completar. Eu estou falando de uma volta completa. Sair de um ponto e retornar aquele mesmo ponto. Certo? Cronometra o tempo que ele levou para fazer, para completar essa volta. Nós chamamos de período. Portanto, no sistema internacional, é óbvio. Eu estou falando de um tempo. Então não é porque o nome é período que a unidade vai ser diferente. A unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. período. Então período de um móvel é o número de segundos que leva para ele completar uma volta. E a frequência F? O que que seria a frequência F? A frequência é o número de voltas, o número de ciclos completos, o número de ciclos que ele completa em um certo intervalo de tempo. Certo? Então vamos pensar. Período, tempo que leva para completar uma única volta. Frequência é o número de voltas que ele completa em um certo tempo. Então a frequência, como é o número de voltas em um certo tempo, no sistema internacional, Hertz. E o que que significa um Hertz? Um Hertz é a mesma coisa que o inverso de segundo. segundo. Um sobre segundo. Ou ainda, segundo na menos um. Isso é frequência. Eu poderia pensar desse jeito aqui, ó. Matematicamente, só para ter uma fórmula. Tem gente que tem boa memória visual. O que que é a frequência? É o número de voltas, o número de ciclos em um certo tempo. Vamos comparar esses dois aqui. Deixa eu usar uma caneta branca aqui para ficar mais fácil de eu escrever nesse azul aqui. Vamos comparar o TA e o TB. Esses dois móveis aqui, o que que seria o TA? O tempo que leva para o móvel A completar uma volta. Comparando com o TB, o tempo que leva para o móvel B comparar uma volta. É nítido que o B leva um tempo maior. Veja, enquanto o B está completando uma volta, o A completou várias voltas. Então o período do B é maior que o período do A. O B leva mais tempo. Ele tem uma velocidade linear menor, angular também. A gente já vai ver agora, e se eu fosse comparar as frequências? A frequência do A com a frequência do B. Quem, qual desses dois móveis, completa mais voltas num certo tempo? Eu vejo que o A completa várias voltas, enquanto o B não completou nenhuma ainda. Então a frequência do A é maior. Fiz isso para chamar a sua atenção, para te mostrar que período e frequência são grandezas inversas. Período é o inverso da frequência. Essa é a ideia que tem nos dois. Quanto maior a frequência de um móvel, quanto maior a frequência, menor o período. Se a frequência é alta, é porque ele completa muitas voltas por segundo. E se ele completa muitas voltas por segundo, o tempo de cada volta é pequeno. Faz sentido isso. Frequência alta significa necessariamente um período pequeno. E é claro que a recíproca é verdadeira. O contrário é verdadeiro. Quanto maior o período, ou seja, quanto mais tempo ele leva para completar uma volta, menor é o número de voltas que ele dá num certo tempo. Então menor vai ser a frequência. São grandezas inversas. Matematicamente eu escrevo assim. Frequência 1 sobre T é o inverso do período, ou período é o inverso da frequência. Isso significa que se eu sei uma dessas grandezas, automaticamente eu sei a outra. Imagina que eu te digo assim. O móvel A, ele leva... O período do móvel A é de meio segundo. Imagina que eu te dei essa informação no problema. O período do móvel A é meio segundo, ou seja, ele completa uma volta a cada meio segundo. Se o período dele é meio segundo, qual seria a frequência do móvel A? Bom, se o período é meio segundo, qual vai ser a frequência? O inverso do período. Um 1 sobre 0,5. Esse 5, bendito... 1 sobre 0,5. E 1 sobre 0,5 é a mesma coisa que 2. Agora vamos lá. Qual é a unidade de período no sistema internacional? Segundo. Para obter a frequência, eu inverti o período. Então eu vou inverter o segundo. Então aqui vai ser segundo na menos 1. O inverso de segundo. E lembra que segundo na menos 1 é a mesma coisa que hertz. Então a frequência do móvel A, 2 hertz, porque o período era 0,5. Agora imagina que eu olho para o móvel B e te dou a seguinte informação. Ah, o período do móvel B, dá para ver que ele leva um tempo bem maior? Suponhamos que seja de 4 segundos. Se o período do móvel B é de 4 segundos, qual vai ser a frequência do móvel B? Bom, período e frequência são grandezas inversas. Se o período é 4 segundos, a frequência é 1 sobre 4. Se o tempo foi dado em segundo, a frequência vai ser no inverso de segundo, que é o hertz. Então a frequência do B, 1 quarto de segundo, sabendo que o período é 4. Perceba, quanto maior a frequência, menor o período. Quanto menor a frequência, que vai dar 0,25, quanto menor a frequência, maior o período. Grandezas inversas. Se ele tivesse te dado aqui um tempo em minuto, a frequência seria no inverso de minuto. Minuto na menos 1. Ou simplesmente, rotações por minuto, que é o que a gente chama de RPM, certo? A gente já vai comentar sobre a relação entre RPM e hertz. Olha só, período é uma unidade de tempo, que a gente sabe. 1 minuto é igual a 60 segundos. Frequência é o inverso do período. Então se eu tenho que a frequência é 1 hertz, 1 hertz significa uma rotação por segundo. Isso é 1 hertz. Então se o móvel completa uma volta a cada segundo, 1 minuto tem 60 segundos, então ele vai completar 60 voltas por minuto. 1 volta por segundo são 60 voltas por minuto. Então a conversão acaba ficando extremamente simples. RPS, que é a mesma coisa que rotações por segundo, ou simplesmente hertz, para transformar para RPM, rotações por minuto, multiplica-se por 60. Para pegar de RPM e transformar para hertz ou RPS, você divide por 60. Um exemplo, vai. O meu carro tem o conta-giros, o conta-giros de um veículo, de um automóvel, e na indústria também se usa muito o RPM. Então suponhamos que eu cheguei, meti uma terceira, pisei fundo e vi que chegou a uma frequência de 9 mil RPM. 9 mil rotações por minuto. Bom, se são 9 mil RPM, 9 mil rotações por minuto, se eu precisar desse valor aqui, no sistema internacional, se eu precisar em hertz, como que eu posso transformar RPM para hertz? Bom, de RPM para hertz, divide-se por 60. Então você divide isso aqui por 60, você vai ter a frequência de 900 dividido por 6, 150. Então 150 hertz. Ou seja, se a frequência do meu motor é de 9 mil RPM, equivale a 150 hertz, 150 voltas por segundo. E se o problema é te perguntar, então quanto tempo leva a cada volta? Aí é fácil, porque o que é o período? Não é o inverso da frequência? Então se a frequência é 150 hertz, o período vai ser 1 sobre 150 segundo. Ou seja, 1 cento e cinquenta avos de 1 segundo cada volta. É um tempo muito curto, claro. É uma frequência muito alta de rotação. Certo? Assim a gente faz a conversão de unidades. Lembrando que cada minuto são 60 segundos. A conversão é fácil. Olha para essa questão da UERJ. Em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6 mil vezes por segundo, respectivamente. Deixa eu colocar esses valores aqui para ficar mais claro. Então a frequência da engrenagem A, como é respectivamente, a frequência da engrenagem A, 100 vezes por segundo. 100 hertz. A frequência da engrenagem B, 6 mil vezes por minuto. 6 mil RPM. Certo? Ele de propósito na questão me deu em unidades não compatíveis para ver se eu sei transformar uma na outra, se eu sei comparar as duas estando em unidades diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima da frequência da B, que está em RPM, vou transformar para hertz, para poder comparar com a frequência da A. Como é que se transforma para hertz? Divide por 60. Então 6 mil dividido por 60 dá 100 também. Então você tem a frequência do A, 100 hertz. A frequência do B, 6 mil RPM, são também 100 hertz. Portanto tem exatamente a mesma frequência. E se tem exatamente a mesma frequência, consequentemente vai ter o mesmo período. O período do A vai ser 1 sobre 100. Segundo, lembrando que período e frequência são grandezas inversas. O período do B vai ser 1 sobre 100. Segundo, portanto o que ele quer, o que a questão está pedindo para mim? A razão TA sobre TB. Como são valores iguais? 1 sobre 100 dividido por 1 sobre 100. Resposta, letra C. A razão vale 1, ou seja, são frequências iguais. Medidas em circunferências. Aqui eu quero dar um toque rápido de onde a gente tira as grandezas que são lineares e angulares na circunferência. Primeiro, a distância entre o centro e a extremidade de uma circunferência, nós chamamos de raio, R. Aí eu vou lá e pego e meço esse raio aqui com uma cordinha, flexível, importante que seja flexível porque eu quero acompanhar a circunferência depois. Eu meço aqui esse raio e vou colocar ele aqui, vou colocar ele em cima da circunferência, pegando essa distância, vai dar, fazendo a curva, algo mais ou menos até aqui. Então até aqui você teria o tamanho de um raio, só que agora acompanhando a curva. Aí eu vou lá e meço de novo, mais um raio acompanhando a curva. Aí eu vou lá e meço de novo, mais um raio acompanhando a curva. Então vejam que eu tenho aqui o equivalente a três raios, R mais R mais R. E ainda sobra um pedacinho aqui, antes de chegar na metade da volta. Se a gente fizer um cálculo rápido, a gente vai ver que esse pedacinho que sobra vale aproximadamente 0,14R. Então cada meia volta você tem 1, 2, 3,14R. E se você pegar a outra parte de cima da circunferência, é claro, vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3,14 vezes essa metade aqui de cima, mais 3,14 vezes o R. E aí, olha que bonitinho, esse número 3,14 ele se repete para todas as circunferências, independente do raio ser pequeno, grande, ser gigantesco, enfim, um espaço euclidiano, é isso que eu tenho. Portanto, como esse número se repete o tempo todo, e foram meus antepassados gregos que chegaram a esse número, eles deram uma letra grega, eles chamam esse número por uma letra grega, pi. Portanto, eu já sei o que significa o pi. Significa 3,14. Então, quando eu quero pegar o tamanho de meia volta, meia volta é 1, 2, 3,14R, então é pi vezes R. Então, uma volta completa, uma volta completa, uma circunferência, é 2 vezes o 3,14 vezes o tamanho do raio. Isso é o tamanho de uma volta, 2 vezes pi vezes R. E aí, é claro, depende exclusivamente do tamanho do R. Se o R é pequeno, 2piR vai dar uma circunferência pequena. Se o R é grande, 2piR vai dar uma circunferência grande. E qual é a unidade, grego? A unidade que você usou para o raio. Se você usou o raio em centímetros, você vai ter a circunferência em centímetros. Se você usou o raio em quilômetros, você vai ter a circunferência em quilômetros. Então, depende tudo desse R, exclusivamente do R. Isso aqui é uma medida linear. Agora, vamos ver como é que seria uma medida angular. Uma medida angular seria assim, ó. Novamente, eu tenho aqui o centro da trajetória, eu tenho o R. E aí, eu vou pegar esse R, do mesmo jeito que eu fiz, vou abrir ele até aqui. Certo? Esse tamanho aqui é o equivalente a um R. Aí, mais um R. Aí, mais um R. E aqui, mais o 0,14. Que é aquele pedacinho que falta para completar a meia volta. Quando a gente mede ângulos, nós somos bem acostumados a trabalhar com ângulos em graus. Certo? 90 graus, 180, que é meia volta. 360 graus, que é a volta completa. Mas, quando eu vou matematizar isso e trabalhar com os movimentos circulares, os graus não são tão eficientes quanto os radianos. Medir ângulos em radianos é muito mais eficiente do que medir em graus. Me permite cálculos rápidos. E eu vou usar esse desenho para te relembrar o que é um radiano. Veja, aqui eu comecei a medir o tamanho do raio em cima da circunferência. Aqui eu terminei. Então, essa distância aqui, essa distância aqui, ó, amarelinho aqui, tá vendo? Ficou horrível, mas você, você é gente boa, você vai entender. Porque essa distância aqui, que é exatamente o meu raio, esse ângulo aqui é chamado de um radiano. Então, até aqui eu tenho mais um radiano. Até aqui eu tenho mais um radiano. E esse pedacinho, 0,14 radianos. Então, qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão de que π radianos, 1, 2, 3,14, 3,14 é π, π radianos seria o equivalente a 180 graus. Uma volta completa, então, 360 graus, são 2π vezes a unidade que é o radiano. Então, 2π radianos equivalem a 360 graus. Ou seja, uma volta completa. Certo? E aí, entenda. quer medir distância, você vai pegar o π, que é o 3,14, e multiplicar pelo tamanho do raio. Quer medir ângulo? Cada raio desse aqui forma um radiano, então, meia volta, que seria 180 graus, equivale a π radianos. Uma volta completa, 2π radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos. E assim, a gente acaba tendo uma unidade muito mais prática de se trabalhar. Consegue entender quantos graus vale um radiano? Bom, se 180 graus são π radianos, quanto vale um radiano? É fácil entender. vai ser 180 dividido por 3,14, dividido por π. Isso dá 57, alguma coisa, dá um pouco menos que 60. Veja, se isso aqui vale R, isso aqui vale R, isso aqui também vale R, isso aqui é curvo. Se fosse reto, seria um triângulo equilátero, seria 60 graus. Aqui, como é curvo, é um pouquinho menos que 60. Faça o cálculo, dá 57, alguma coisa. Certo? O que a gente tem que saber é que dá para resolver por regras de 3. Lembra que π radianos são 180 graus. Daí para frente, você acha qualquer ângulo que você precisar. E aí, a gente começa a definir posição e deslocamento linear, lembrando das grandezas que a gente acabou de relembrar. Primeiro, quando eu falo em posição e deslocamento linear, o que é um deslocamento linear? É o ΔS. E lembra como é que a gente acha um ΔS? É o S final menos o inicial. Aqui, a gente está propondo uma trajetória no sentido anti-horário. Então, aqui é a posição final e aqui é a posição inicial desse trecho aqui. Certo? Então, quem seria o ΔS? A posição 2 menos a posição 1. Eu posso considerar que o S1 vale 0. Por exemplo, quanto seria o S2? Bom, isso aqui é? Aproximadamente não, é igual a... Esse ângulo aqui é π sobre 2. π sobre 2 vezes o raio. Lembra? Meia volta, π vezes R. Uma volta inteira, 2πR. Como nós estamos falando aqui de 90 graus, é um quarto de uma volta completa. Metade de meia volta. Então, é π sobre 2 vezes R. qual seria o deslocamento ΔS aqui, então? Seria o S2 π sobre 2 vezes R menos o S1 que é 0. Certo? Seria um cálculo rápido para descobrir o deslocamento linear dele. Mas, quando a gente fala de deslocamento angular, bom, agora eu levo em conta o ângulo. Certo? Imaginando que ele começou no mesmo ponto e terminou no mesmo ponto. Vamos considerar aqui os ângulos do ciclo trigonométrico que a gente está bem acostumado. Aqui seria 0. Aqui que ângulo seria esse? 90 graus, π sobre 2. Então, quanto foi o deslocamento angular desse móvel? O ângulo final, π sobre 2, menos o ângulo inicial, 0. Então, o deslocamento angular dele, π sobre 2. também conhecido como 90 graus. Mas, repito, se acostume a trabalhar com os radianos. Os radianos oferecem uma vantagem enorme. Olha para a vantagem que os radianos oferecem. A relação entre deslocamento linear e angular. Na verdade, é a relação entre todas as grandezas lineares e as respectivas grandezas angulares. A gente começa com o deslocamento. Então, você tem lá o deslocamento delta S. Certo? É essa distância aqui, a linha A. É π sobre 2 vezes R. O deslocamento angular, π sobre 2. A gente fez isso aqui, olha lá. Deslocamento linear, π sobre 2 vezes R. Deslocamento angular, π sobre 2. Olha para esse número aqui. π sobre 2 vezes R. Olha para esse. Só π sobre 2. entendeu a relação? Qual é a relação? Toda grandeza linear é a grandeza angular multiplicada pelo raio. Desde que essa grandeza angular aqui esteja em, e é aí que entra o radiano. Esteja em radianos. se você mede o ângulo em radianos ao multiplicar pelo raio você tem automaticamente a distância em metros ou em quilômetros, não sei qual unidade que você usou para o raio. Entende? Você consegue uma grandeza linear multiplicando a grandeza angular pelo raio ou fazendo assim. Certo? Você consegue uma grandeza angular pegando a grandeza linear e dividindo por R. Então se você conhece o ângulo em radiano no caso que o ângulo é π sobre 2 quer saber quanto vale a distância? π sobre 2 vezes R. Grandeza linear é o produto da grandeza angular pelo raio. Olha para isso aqui é muito importante. Isso vai ser muito útil em várias situações. Por exemplo velocidade linear o que seria uma velocidade linear? A velocidade linear é aquela velocidade que é tangente à trajetória. Então nesse caso aqui a gente está propondo um movimento que está no sentido horário movimento circular em torno desse centro aqui movimento circular no sentido horário olha para onde aponta a velocidade nesse momento tangente perpendicular ao raio senão não seria um movimento circular isso é um movimento circular só que agora imagina uma velocidade é uma distância sobre um tempo sim mas eu quero definir a velocidade linear de um movimento circular então como é que eu faço quem é o deslocamento numa volta completa de um movimento circular ah grego isso é fácil 2pr legal quem é o tempo de uma volta completa bom isso é fácil também grego período então como velocidade linear é distância sobre tempo delta s sobre delta t o delta s é 2pr e o delta t é o período então você define a velocidade linear como sendo 2pr que é a distância dividido por t que é o tempo que é o período essa é a definição matemática da velocidade linear mas a gente viu no slide anterior que período e frequência são grandezas inversas então no lugar desse t aqui eu ainda posso colocar ao invés de t 1 sobre f e aí você passa esse f multiplicando lá pra cima você vai ter 2pr vezes f essas são as duas formas que a velocidade linear pode aparecer num formulário ou se você quiser memorizar isso aqui certo a gente consegue definir uma velocidade nos baseando como é uma velocidade linear eu vou me basear em grandezas lineares distâncias agora vamos dar uma olhada no exercício da UPF Universidade de Passo Fundo 2019 um corpo descreve um movimento circular uniforme cuja trajetória tem 5 metros de raio raio 5 metros considerando que o objeto descreve duas voltas em 12 segundos duas voltas em 12 segundos isso significa que ele descreve uma volta a cada 6 segundos e se ele descreve uma volta a cada 6 segundos o tempo que leva pra completar uma volta a gente chama de período período 6 segundos certo eu tenho raio e tenho período é possível afirmar que sua velocidade tangencial velocidade tangencial é a mesma coisa que velocidade linear velocidade tangencial em metros por segundo é de aproximadamente o problema está resolvido o problema está na minha mão porque como é que se calcula uma velocidade 2πr que é a distância dividido pelo período 2 vezes π aqui no problema ele me pediu para considerar o π igual a 3 veja você só vai substituir um número um valor numérico pelo π se ele te fornecer assim não sai colocando 3 ah mas eu lembro é 3,14 lembra nada o π é um número irracional alguns problemas a gente pede para usar o π como 3 3,1 3,14 3,14 15 enfim esse número ele é um número irracional se ele não der nada grego o que eu faço deixa o π ali vai aparecer um π na resposta você só substitui por um valor numérico se ele te der considere o π como sendo tanto aí você usa bom como ele deu π igual a 3 eu vou usar 2 vezes π vezes r o r é 5 tudo isso dividido pelo período que é 6 segundos então 2 vezes 3 simplifica com esses 6 sobra 5 isso é uma velocidade metros por segundo velocidade de 5 metros por segundo resposta da minha questão letra B e uma velocidade angular como é que fica bom uma velocidade angular representada pela letra ômega não chame isso de W na frente de um grego isso aqui é ômega é a variação do ângulo certo o deslocamento angular dividido pelo tempo e aí de uma forma parecida com o que a gente fez para a velocidade linear um ângulo numa volta completa 2π lembrando que isso aqui está em radianos não em graus e o tempo de uma volta completa é o período então como é que eu posso definir matematicamente uma velocidade angular o ângulo 2π dividido pelo tempo período e como período e frequência são grandezas inversas você pode colocar assim 2π vezes f certo? afinal no lugar desse t você pode colocar 1 sobre f e passar o f multiplicando enfim essas são as duas formas como a velocidade angular pode ser definida são duas formas equivalentes é claro dividir por t é a mesma coisa que multiplicar por f são grandezas inversas eu não preciso me preocupar com isso não dessa forma mas aí olha só estadual do Ceará um disco tipo DVD gira com movimento circular uniforme realizando 30 rpm a velocidade angular dele em radianos por segundo é de bom se ele me deu que é 30 rpm o que ele está me fornecendo me oferecendo é a frequência do disco são 30 rotações por minuto como são 30 rotações por minuto mas ele quer a velocidade angular em radianos por segundo então olha como é que vai ficar 30 rpm é a mesma coisa que de rpm para hertz como um minuto são 60 segundos é só dividir por 60 meio hertz ou 0,5 hertz você que decide então já sei quanto vale a frequência do disco a partir do momento que eu sei a frequência do disco ele me pede quanto vale a velocidade angular como é mesmo que se calcula uma velocidade angular ângulo dividido por tempo o ângulo é 2π não tem r aqui não estou medindo distância estou medindo ângulo dividido pelo tempo pelo período t mas dividir por t como eu sei a frequência é a mesma coisa que multiplicar por f então a minha velocidade angular vai ser 2 vezes bom, ele não me deu nada nenhum valor para utilizar para considerar como sendo π então vai continuar sendo π vezes f o f eu sei é 1 sobre 2 hertz simplifica simplifica então a velocidade angular é igual a π como é que eu usei hertz hertz quer dizer por segundo então a velocidade já estará na unidade que eu quero radiano por segundo radiano por segundo π a minha resposta a letra c certo uma conversão de radiano de rpm para hertz e depois a velocidade angular não precisa do tamanho do raio por isso que ele nem te deu o tamanho do raio desse disco tipo DVD não há essa necessidade e aí como é que fica a relação entre velocidade linear e angular olha lá como é que é a velocidade angular a gente viu um ângulo dividido por um tempo eu vou te mostrar essa relação de um jeito rápido tá eu vou pegar essa expressão matemática e vou isolar o delta s então delta s vai ser igual que é o deslocamento escalar linear deslocamento angular vezes o raio conseguiu imaginar? agora imagina que eu pego tudo isso aqui e divido por delta t olha que bonitinho que fica delta s sobre delta t é velocidade linear ângulo dividido por tempo é velocidade angular vezes o que sobrou aqui que é o raio então olha para a relação é o que eu já tinha comentado alguns slides atrás uma grandeza linear é o produto de uma grandeza angular pelo raio não vale só para o deslocamento velocidade também o que é velocidade linear? é a velocidade angular vezes o raio e aí você chega na relação certo? velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio que eu deduzi para você ou se você quiser passar o raio dividindo aqui você chega nessa expressão aqui são expressões equivalentes olha para essa questão considere um carrinho sobre trilhos em uma trajetória circular como em um brinquedo de parque de diversões por questão de segurança foi necessário duplicar o raio da trajetória sem que haja mudança na velocidade linear então o problema está todo aqui foi necessário duplicar o raio sem que haja mudança na velocidade linear do carrinho para isso a velocidade angular do móvel deve o que é mesmo uma velocidade angular? é a velocidade linear dividida pelo raio lembra? que uma grandeza linear é a grandeza angular vezes o raio eu passei dividindo agora o que ele quer? ele quer saber qual seria a nova velocidade angular se eu mantiver a mesma velocidade mas o que eu tenho que fazer? duplicar o raio da trajetória disso dividido por duas vezes o raio certo? aqui é a nova velocidade angular mantendo a mesma velocidade linear só que agora duplicando o tamanho do raio isso aqui vai ser v sobre r v sobre r tudo isso vezes 1 sobre 2 porque tem um 2 aqui embaixo da fração como v sobre r eu já sei quem é é a velocidade linear antiga então isso aqui vai ser a velocidade linear antiga vezes 1 meio logo o que eu tenho que fazer? por isso a velocidade angular do móvel deve ser reduzida a metade assim eu consigo manter a mesma velocidade linear só que dobrando o raio da trajetória essa é a primeira parte a parte mais pesada da videoaula de movimento circular é muito importante que você assista as duas aulas certo? assista as duas aulas primeiro depois batalhe nos exercícios mas é muito importante que você faça as duas um grande abraço e fica com Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.